O tático é barril, o tático é barril, o tático é barril, o tático é barril. A solenidade marcou a formatura do curso de capacitação de táticas da Polícia Militar. As disciplinas eram extremamente difíceis. Eles participaram de atividades como ações antibombas, combate ao ambiente confinado e abordagens em locais de baixa luminosidade. Dos 41 militares, somente 17 se formaram. A partir de agora, eles podem atuar em missões específicas de altíssimo risco. É exigida a exaustão desses policiais que aí fazem o curso. E o mais importante é a qualidade desse curso. O objetivo da Polícia Militar, fazendo esse curso de táticas policiais, é realmente buscar desses policiais militares e desses outros policiais de outras instituições que aqui também estão presentes, pois nós temos policiais militares do Rio Grande do Sul, até do Exército Brasileiro, do Corpo de Bombeiros, é realmente fazer com que eles tenham a exaustão testada no seu limite máximo. Para que ele possa, no seu dia a dia, lá no seu PPT, seu Pelotão de Patrulhamento Tático, ou seja, quem sabe no futuro no choque, no próprio BOP, fazer com que ele possa dar uma cobertura, um apoio, nessa ocorrência de maior vulto que às vezes é gerado no dia a dia. O seu nome ia ver nos honrar, na batalha que o bem sempre vence, para a lei da sua guarda chegar.